Já imaginou se a gente pegasse os principais times paulistas e cariocas e colocasse eles na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro? Parece loucura, né? Mas no FIFA isso é possível e esse é o nosso experimento de hoje. Então, se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra não perder mais nada. Deixe agora o seu like pra você não esquecer e simbora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada! Beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui na Série D do Brasileirão com os 4 paulistas e os 4 cariocas. E pra quem não sabe, aqui na Série D são 8 grupos com 8 times. Eu não consegui montar cada grupo, né? Mas o FIFA fez aleatório e ficou legal, saca só. Aqui no Grupo A nós temos o São Paulo, né? Mais nenhum time aí da Série A. Já no Grupo B a mesma coisa. A gente tem aqui o Santos e não tem mais nenhum time de Série A, né? Somente os da Série D ali junto com ele. No Grupo C não tem nenhum time da Série A, só os da Série D mesmo. Já no Grupo D nós temos o Fluminense. No Grupo E nós temos dois times e saca só isso aqui, mano. Corinthians e Palmeiras caíram no mesmo grupo. Imagina só esse jogão aí pela Série D, que isso? Já no Grupo F nós temos o Botafogo ali sozinho, né? Com os times da Série D. No Grupo G a mesma coisa. O Flamengo tá por ali sozinho junto com os times da Série D. E por fim, galera, aqui no Grupo H nós temos o Vasco ali embaixo, também sozinho. Só no Grupo ali do Palmeiras e do Corinthians conseguiram cair dois times da Série A. O resto tá tudo sozinho. Como será que vai ser isso aqui, mano? Lembrando que quatro times avançam aí por grupo, mas depois é mata-mata, hein? Vamos ver. E agora então, bora começar a simular isso aqui, galera. Mas antes, eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui tem o apoio do melhor aplicativo de futebol que existe. E eu tô falando, claro, do OneFootball. Pois é, galera. Lá no OneFootball você escolhe o seu time do coração e vai acompanhando ali notícias, escalações, jogos em tempo real e até mesmo jogos ao vivo, olha só. Isso porque o app também transmite algumas competições totalmente de graça. Como, por exemplo, a Bundesliga que tem todos, todos os jogos ao vivo. E a grande novidade, meus amigos, é o lance ao vivo. Antes você só tinha os melhores momentos após os jogos. Mas agora você vai poder acompanhar lances e gols das competições da Comebol logo depois do lance acontecer. Ou seja, sair um gol do seu time lá na Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana ou Recopa, corre pro OneFootball que você vai conseguir ver. Então não perde tempo, rapaziada. Baixa o OneFootball. É 100% gratuito e o link, como sempre, vai estar bem fácil aqui na descrição do vídeo, fechou? E fechou, galera. Chegamos no final da nossa primeira temporada. Tem muita coisa pra gente ver, hein? Bora começar. Olhando então a fase de grupos no Grupo A, o São Paulo passou em primeiro, beleza. Fez ali a sua parte, assim como o Santos também aqui no Grupo B. No Grupo C não tinha nenhum, né? Já no Grupo D nós temos o Fluminense em segundo, olha só. O Sergipe, que tá com o logo do Concorde ali, ainda tá esse bugzinho, passou em primeiro. E no Grupo E, meus amigos, Palmeiras e Corinthians passaram em primeiro e segundo, né? O Palmeiras em primeiro. Já no Grupo F, Botafogo em primeiro avançou. No Grupo G, o Flamengo também avançou só com uma derrota, tá? E no Grupo H, o Vasco também avançou, então ficou em primeiro nesse grupo. E aí nós tivemos a fase 2, o mata-mata começou, saca só. São Paulo avançou pras oitavas, eliminou o Souza. O São Raimundo, meus amigos, eliminou o Santos, olha só. 3x2, bye-bye pro Santos, já vai ficar aqui na Série D. Temos também o Fluminense, que meteu 5x1 no Ceilândia. E o Palmeiras, meus amigos, caiu pro Maringá, pois é. 4x3 no agregado, olha só, surpreendente, hein? Já o Botafogo eliminou ali nos pênaltis o Real Noroeste, foi difícil. O Corinthians meteu 3x0 no Madureira. E tivemos um confronto épico ali, um Fla-Flu, só que era o Fluminense do Piauí, né? Não o Fluminense do Rio de Janeiro. E foi nada mais, nada menos do que 7x5, mano. No agregado, que isso? Foi duríssimo pro Flamengo. E outro jogo que foi 7 gols ali, ó. O Vasco, que foi 7x3 contra o CSE. Vasco avançou, então vamos pras oitavas de final. E o Flusão eliminou o São Paulo, né? O Fluminense do Diniz eliminou o São Paulo. E do outro lado, meus amigos, o Flamengo venceu o Afogados nos pênaltis, foi muito difícil. E logo abaixo o Fogão caiu fora pra Inter de Limeira. A Inter vai pras quartas de final e o Botafogo está eliminado, mais um time que vai ficar na Série D. E o Corinthians, hein, mano? Também vai ficar na Série D, porque o Vasco eliminou o Corinthians 4x3 nos pênaltis, ou seja, nas quartas de final aqui, ó. Só tinha os cariocas, mano, que isso? Vasco eliminou o Fluminense, inclusive. E o Flamengo eliminou o Anápolis. Ou seja, na semifinal nós tivemos aqui Vasco e Ferroviário. Vasco 7x4 aí no agregado. E o Mengão meteu 3x0 no craque. Famoso craque lá dos vídeos com os europeus, quem viu tá ligado. Então na final tivemos um clássico carioca. Vasco e Flamengo. Rufem os tambores quem é que foi o grande campeão. E foi o Flamengo. E olha só, foi um jogaço, hein? 4x3 nos pênaltis pro Flamengo. Agregado 3x3. Então Flamengo e Vasco vão subir pra Série C, junto do craque e do ferroviário, tá? Somente esses dois times aí vão subir pra Série C. O resto vai ficar, então, na Série D, mano. Que isso, surpreendente, hein? E olha só a artilharia. O Pedro Raul mandou bem demais. 18 gols em 24 jogos. Rafael Veiga aparece muito bem também. Nenê e Alex Teixeira também foram muito bem pelo Vasco. Aí vem o Cano, Tiquinho Soares, Pedro, enfim. E galera, a Copa do Brasil deu uma bugada aqui na primeira temporada, tá? O campeão foi o novo horizontino, mas não é nem isso, tá? Simplesmente os paulistas e cariocas, a maioria não jogou a competição, não sei porquê. O Botafogo caiu pro Havaí, por mais que ali embaixo aparece que o Botafogo venceu pelos gols fora de casa. Quem tá na semifinal foi o Havaí, então o Botafogo foi eliminado. E o outro time que aparece é o Vasco, que foi eliminado justamente pro Botafogo. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, nenhum desses aí jogou, tá? E agora estamos aqui na segunda temporada, meus amigos. Eu continuei na Série D, mas no finalzinho eu vou pra Série C. Vamos acompanhar aqui os times que ficaram e depois a gente vê lá o Flamengo e o Vasco. E dessa vez, olha só, o Botafogo e o Fluminense estão no mesmo grupo aqui no Grupo E. Vamos ter mais um clássico aí garantido, mas bora simular pra gente ver o que é que vai rolar. Fechou, molecada? Chegamos no final da segunda temporada, hein? Bora ver tudo que rolou, mano. Fase de grupos, vou mostrar só os grupos que tem times aqui da Série A, né? O Paulistas ou Cariocas. Grupo B, o Corinthians passou em primeiro sem perder nenhum jogo. No grupo D, o Palmeiras passou em primeiro, perdeu só uma. No grupo E, Botafogo em primeiro, o Fluminense em segundo. Já no grupo F, o Santos passou em primeiro. E por fim, no grupo H, o São Paulo avançou aqui em primeiro. Com isso, fomos pro mata-mata. O Corinthians tirou o nosso time, que eu tô aqui, né? Entre aspas, o Icasa. Já o Palmeiras meteu 5x1 no Ceilândia. O Botafogo eliminou o Santa Cruz. O Santos ganhou do Aimoré por 5x2, só que a Ferroviária ganhou nos pênaltis do Fluminense. Fluminense mais uma temporada na Série D, mano. E do outro lado, por fim, o São Paulo meteu 6x2 no Novo Hamburgo. Bora pras oitavas de final. Olha só, Corinthians e o Maitá, 2x0 pro Corinthians. Palmeiras on fire, meteu 5x1 no Afogados. Botafogo ganhou de 3x2 no Ipiranga. O Santos perdeu o jogo da volta, mas passou pela Juazeirense. E o São Paulo meteu 5x3 na Ferroviária. Bora lá. Quartas de final, mano. O São Paulo passou pelo Sergipe. Santos passou pelo Cascavel. O Água Santa eliminou o Corinthians 4x3, mano. Rapaz, Corinthians mais uma temporada também na Série D. O Botafogo eliminou o Palmeiras. Mais um que vai ficar na Série D. O que tá acontecendo com os paulistas, mano? Nesse vídeo aqui, os cariocas estão muito melhor. Semifinal, o Santos eliminou o São Paulo. 4x1 foi pra final. E o Fogão meteu 5x1 no Água Santa. Foi pra final também. Lembrando, esses quatro times aqui vão subir pra Série C. Tá? Botafogo, São Paulo e Santos. E rufem os tambores. Quem é que foi o grande campeão? Foi o Santos. Ganhou, então, do Fogão de John Textor. 4x3 nos pênaltis. Flamengo, então, campeão na primeira temporada. Santos na segunda. E teremos, então, esses três times aí na Série C na próxima temporada. E o artilheiro aqui da Série D foi o Patrick de Paula. 14 gols. Mas tem um monte de jogador aqui, ó. Lucas Braga, Caleri, Rafael Veiga. O Rony também ali. O Luciano do São Paulo, enfim. E agora, olhando aqui a Série C, galera, já mudei de time. Olha só, Flamengo e Vasco foram os times que mais pontuaram aqui na primeira fase. Flamengo invicto, por enquanto, zero derrotas. Olha só. Só que na fase 2, olha o que aconteceu. O Flamengo ficou em segundo, mano. Não foi pra final. Mas vai subir pra Série B já o Flamengo, tá? E no outro grupo, o Vasco ficou em primeiro. Não perdeu aqui nessa segunda fase. Foi pra final e também estará na Série B já o Vasco, hein? E na final, meus amigos, o Vasco meteu 4x1 pra cima do Londrina. Foi campeão aqui na Série C. E é uma pena, galera, mas a Copa do Brasil tá muito bugada, tá? Olha a final. Também se Londrina, beleza, 1x1. Não mostra quem foi o grande campeão. Realmente bugou. A semifinal era essa aí que tá na tela, rapaz. Tá bem estranho, tá bem bugado. O Flamengo caiu pro Londrina, dessa vez jogou. O Palmeiras caiu pra Tom Benci. Não mostra nem porquê, né? Que ele caiu, empatou ali. O Vasco caiu pro Flamengo, que dessa vez também não mostra o motivo, né? Foi empate, mas o Flamengo passou. O Santos caiu pro Palmeiras 3x1. E foi isso, galera. Os outros times que não apareceram não jogaram a competição de novo, tá? E aqui na Série C, o artilheiro foi o Bruno Henrique junto com o Pedro Raul, que tá jogando muito. 15 gols pra cada, mas aparece ali embaixo o Arrascaeta com 14. E lá embaixo, o Alex Teixeira com 8. E agora já estamos aqui na terceira temporada, galera. Eu vou continuar aqui na Série C, pra gente ficar de olho aqui no Botafogo, no Santos e no São Paulo, tá? Tem também o Vasco e o Flamengo lá na Série B já. Vou mostrar no final da temporada, relaxa. E também vou tentar mostrar um pouquinho da Série D, que ainda tem Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Finalizamos então a terceira temporada, galera. Será, mano? Será que o Flamengo e o Vasco já vão pra primeira divisão? Será que Palmeiras, Corinthians e Fluminense vão conseguir finalmente subir? E o São Paulo, o Botafogo e o Santos, hein? Bora conferir tudo, mano. Eu sei que vocês estão curiosos, eu também tô. Então já deixa o like, hein? Olha só, aqui na Série C, na primeira fase, o Santos foi o melhor disparado. Nenhuma derrota ficou em primeiro. Botafogo em segundo e o São Paulo só em sexto. São Paulo ficou abaixo do Operário do Havaí e do São José, mano. Mas foi ali pra segunda fase. E na fase 2, olha só o que aconteceu, meu amigo. O Santos tava com tudo na primeira fase e não passou, mano. Não foi nem pra final e também não vai subir pra Série B. Vai ficar na Série C, que fase? Já no outro grupo, o São Paulo que tava mal foi o primeiro. Vai pra final e vai subir pra Série B. E o Botafogo, galera, o Botafogo ficou em último. Não vai pra final, não vai subir, mano. E na final, o São Paulo meteu 7x3 no Operário, foi campeão da Série C. Vai subir então pra Série B o São Paulo. E dessa vez a Copa do Brasil é que o campeão foi o Fortaleza pra cima do Cuiabá, olha só. E o Botafogo caiu pro Atlético Goianiense. O São Paulo caiu pro Botafogo. O Santos caiu pro Londrina. O Vasco caiu pro São Paulo, olha só. O Flamengo caiu pro Bragantino dessa vez. E foi isso, galera, os outros times que não apareceram não jogaram a competição. E o Ângelo foi o artilheiro aqui da Série C, 22 gols. Mas aparece ali o Lucas Barbosa, o Caio Paulista do São Paulo. O Juan do São Paulo também. E um pouco mais pra baixo ali o Renier do Santos e o Patrick de Paula do Fogão. E uma curiosidade pra vocês, o campeão brasileiro aqui na terceira temporada foi o Cuiabá, galera. Olha só o Cuiabá de Munique aí jogando muito. É o time que eu geralmente escolho nos experimentos, né? Tá indo muito bem nesse vídeo aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês a Série B, saca só, mano. Ituano foi o grande campeão. Mas temos ali o Vasco e o Flamengo no G4, né? O Vasco em segundo e o Flamengo em terceiro. Ambos, então, vão subir pra Série A, pra primeira divisão. Vasco e Flamengo, então, são os primeiros times aqui desse vídeo a conseguirem subir aí da Série D pra Série A. E tava faltando eu mostrar pra vocês a Série D, meus amigos, saca só. Vou mostrar a partir do mata-mata, tá? Todos os times classificaram. O Fluminense meteu 4x1 no Asa de Arapiraca. O Palmeiras despachou o Madureira. E o Corinthians eliminou o Atlético MG. Com isso, nas oitavas de final, o Corinthians eliminou o Botafogo de São Paulo. E o Palmeiras, meus amigos, eu vou falar pra vocês que o Palmeiras foi eliminado pelo Brasiliense, tá? Ô, Fê, mas não tá mostrando ali. Tá mostrando que o agregado foi 1x1. Pois é, mas vocês vão entender daqui a pouco. Enquanto isso, o Fluminense passou, ganhou de 5x2 do Cascavel e agora indo pras quartas de final. Pois é, olha lá embaixo. O Brasiliense tava lá e o Palmeiras não. É isso. Palmeiras vai continuar na Série D junto com quem? Junto com o Fluminense, meus amigos. O Corinthians eliminou o Fluminense nas quartas, então. O Corinthians meteu 4x2 no Brasil de Pelotas. Foi pra final com o Marcílio Dias. E na final, o Corinthians meteu 4x2 e foi o grande campeão aqui da Série D. O Corinthians vai finalmente subir pra Série C. Palmeiras e Fluminense continuam na Série D, mano. E agora estamos na quarta temporada, meus amigos. E eu vim aqui pro Brasileirão Série A, tá? Primeira divisão. Eu tô aqui no esporte, mas nós já vemos ali o Vasco ali embaixo. E aqui em cima o Flamengo. Os dois primeiros times aqui desse vídeo. A saírem aí da Série D pra Série A. Vamos ver como é que vai ser os outros. Então, bora simular. Lembrando que eu vou ficar de olho lá na Série B, Série C e Série D, tá? Fechou, rapaziada. Estamos no final da quarta temporada. O que será que rolou, hein? Olha só. Infelizmente, eu rebaixei o esporte de Recife aqui, né? Acontece. Mas bora subir tudo pra ver quem é que foi o grande campeão. E foi o Flamengo, mano. Olha só. Saiu da Série D e voltou pra Série A já sendo campeão na primeira tentativa. Tá de parabéns ao Mengão. E o Vasco ficou ali em oitavo. Foi bem. Pegou uma vaguinha ali na Sul-Americana ou talvez na Libertadores, né? Bora olhar a Copa do Brasil. Será que meio que voltou ao normal? Vamos ver. Campeão foi o Bahia pra cima do CAP, beleza. O Botafogo caiu pro Cruzeiro por aqui. O São Paulo caiu pro Bahia, né? O campeão. O Corinthians caiu pro Coritiba. O Palmeiras caiu pro CRB. O Santos caiu pro São Paulo. O Vasco caiu pro CAP. O Flamengo caiu pro Palmeiras, né? E o Fluminense, meus amigos, caiu pro Rio Branco. Realmente, os times do vídeo aqui não estão indo nada bem na Copa do Brasil. E será que o São Paulo vai subir pra Série A? Ele tava na Série B, hein? 3, 2, 1 entrando na tabela. E o São Paulo foi campeão da Série B. Vai subir ali junto com o Atlético Goianiense, Figueirense e Chapecoense. E aqui na Série C, galera, o Corinthians ficou em primeiro. Foi o maior pontuador. Mas isso aqui é só a primeira fase, tá? O Santos ficou em quarto e o Botafogo ficou em nono. Ou seja, provavelmente o Botafogo nem vai ali pro mata-mata, né? Pra segunda fase da Série C. Lembrando, galera, que como eu tô aqui num time da Série A agora, eu não consigo mais ver o mata-mata da Série C e da Série D, tá? Então, se você tá preocupado aí com seu time na Série C ou na Série D, calma. Na próxima temporada, quando a gente mudar de temporada, eu mostro quem é que subiu aí da Série D pra Série C e da Série C pra Série B, tá? E olha só, aqui na primeira divisão, o artilheiro foi o Kaique do Bahia. O Mateuzão, que se eu não me engano é aquele ex-Flamengo, tá no São Bernardo, foi o vice-artilheiro. E dos times do vídeo, né, dos paulistas e cariocas, aparece quem? O Pedro Raul de novo. 13 gols pra ele, muito bem. E ali embaixo aparece também o Arrascaeta do Flamengo com 10 gols. E como não tinha nem o Pedro, nem o Gabigol naquela artilharia, eu fiquei curioso e vim aqui no elenco do Flamengo e olha só. De fato, não tem mais Pedro, nem Gabigol e nem um monte de jogador aqui. Praticamente só jogadores aqui da base do Flamengo, né, da base do clube. E jogadores criados também pelo FIFA, fora algumas contratações meio doidas. Como, por exemplo, esse Braima ou a Tara. O Arrascaeta pelo menos continua, o Gerson também, o Everton Cebolinha também. O elenco já deu uma boa enfraquecida, como em todo experimento, né, diga-se. O Flamengo tem muito jogador bom e muito jogador bom novo. Então a CPU sempre vem e leva todo mundo. E não tem muito como a gente evitar isso. Enfim, galera, aqui no Vasco também alguns jogadores já foram embora. Mas, por exemplo, o Pedro Raul ainda tá aqui, tá 73. O Alex Teixeira continua, mas já tá também bem velhinho, né, 35 anos. O Jair, por exemplo, continua, tá muito bom. Gabriel Peck também, enfim. O Nenê já aposentou, né. O Nenê quase nunca aposenta aqui nos experimentos, mas dessa vez aposentou. E antes de terminar a quarta temporada, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, meus amigos. Olha essa final de Copa Libertadores da América. Coritiba e São Bernardo, mano. São Bernardo tá jogando muito. E pior que o time tá muito bem aí no Paulistão na vida real e aqui também tá jogando muito. Coritiba foi o grande campeão, então, da Libertadores. Olha a semifinal, mano. Coritiba e Tolima, São Bernardo e Galo. De fato, esse vídeo aqui teve muita coisa doida aqui no mata-mata. Mas o Flamengo vai jogar a Libertadores na próxima temporada. Será que ele vai ganhar? Vamos ver. E antes da gente mudar de temporada, só mais uma coisinha, tá. O São Bernardo, que tava na final da Liberta, foi rebaixado aqui no Brasileirão. Eu não tinha reparado e quis mostrar isso aqui pra vocês. E agora já chegamos, então, na quinta temporada, meus amigos. E olha só onde eu vim parar. No Cuiabá, mano. E chegou a hora de ver, galera, quem é que subiu da Série D pra Série C, mano. Vamos ver se tem algum time aqui novidade na Série C. Bora lá. E, galera, eu não vi nenhum outro time aqui dos Paulistas e Cariocas, mano. O que que é isso? Não é possível, mano. Bora olhar aqui a Série D, que agora eu fiquei curioso. Olha só, galera. O Fluminense continua na Série D. E o Palmeiras também. É isso aí, galera. O Palmeiras e o Fluminense tá na quinta temporada já. Cinco anos seguidos aí jogando a Série D e não conseguem subir, mano. Não sei o que é que tá acontecendo com esses dois times. Eu acho que são só esses dois aqui agora. Na Série C, então, a gente tem o Botafogo, que significa que agora aqui na Série B nós teremos mais times. Olha só. O Corinthians subiu pra Série B. E o Santos também. O Santos também subiu pra Série B, então. E, por fim, aqui na Série A, a novidade é o São Paulo, que conseguiu voltar aí. Demorou bastante, então. Mas agora nós temos três times aí que a gente tirou, né, da Série A. E conseguiram voltar. Flamengo, Vasco e São Paulo. Pode ser que mais algum volte aí no final dessa temporada. E chegamos aqui no final da quinta temporada, meus amigos. Olha só. Vamos conferir tudo o que rolou, começando com o Brasileirão. No caso aqui, a Série A, eu consegui rebaixar o Cuiabá também, acontece. Bora subir tudo. Será que o Flamengo foi campeão de novo? Não foi. Rapaz, o Vasco dessa vez foi campeão. Um pontinho acima ali do Bahia. Flamengo ficou em sexto e o São Paulo ficou em décimo aqui na sua volta à Série A. Beleza, interessante. Bora ver a Copa do Brasil. Quem foi o grande campeão e foi o Mirasol. Não teve jeito essa Copa do Brasil, mano. Não teve nenhuma muito normal, não. Enfim, galera, o Flamengo caiu para o Inter. O Corinthians caiu para o Coritiba. São Paulo caiu para o Bahia. O Palmeiras caiu para o Flamengo. O Vasco caiu para o Água Santa. O Botafogo caiu para o Corinthians. O Santos caiu para o Goianésia. E o Fluminense, galera, tomou um chá de sumiço aqui. Não jogou a competição nessa temporada. E olha só. O Cap foi campeão da Sul-Americana por aqui. E eu estou mostrando ela porque o Vasco estava por lá. E o Independiente Del Valle eliminou o Vasco nas oitavas. E na Libertadores, o Flamengo ia jogar ela. Será que deu? 3-2-1. Quem foi o grande campeão foi o Galo. E foi para cima do Flamengo na final. Em 3x0. Flamengo chegou chegando, mano. Voltou direto. Já foi campeão brasileiro. E depois já chegou ali logo de cara numa final de liberta. Foi muito bem aqui nesse vídeo, Mengão. E olha só. Olhando a Série B, o Santos ficou em terceiro. Vai voltar para a Série A finalmente. Mas não tinha só o Santos por aqui, né, mano? Tinha outro time. O Corinthians. E o Corinthians, galera, ficou em décimo terceiro. Foi muito mal. Não vai voltar para a Série A. Muito pelo contrário. Vai continuar na Série B. E antes da gente conferir quem é que subiu da Série D para C e da C para B. A gente vai ver a artilharia por aqui. E dos times aqui do vídeo, né? Aparece o Juan do São Paulo ali com 15 gols. E também ali embaixo a Rascaeta do Flamengo. Ainda não saiu de lá, né? Um dos últimos restantes aí. E descendo mais um pouquinho, aparece também o Oliveira que está no Vasco. E foi somente isso. Provavelmente os times já estão mais fracos aqui a essa altura. E é o seguinte, galera. Eu já estou aqui na sexta temporada. Para quê? Para a gente conferir quem é que subiu, né? Os últimos a subir aqui no vídeo. Então, bora fazer o seguinte. Vamos entrar na Série D e ver se ainda tem time por lá, mano. Não é possível. Fluminense e Palmeiras ainda estavam por lá. Bora descer tudo aqui, ó. Com F. Será que aparece o Fluminense? Aparece, mano. Definitivamente, galera. O Fluminense não conseguiu sair da Série D o vídeo inteiro, tá? Já pode colocar como a maior decepção do vídeo. A não ser que o Palmeiras ainda esteja aqui também. Bora descer um pouco mais. É, galera. O Palmeiras ainda está na Série D também. Nesse caso, pelo menos na minha opinião, pelo Palmeiras ter um elenco um pouco melhor, né? Ter sido aí campeão várias vezes nos últimos anos. Eu coloco o Palmeiras como a maior decepção nesse vídeo. Mas o Fluminense vai junto, né, mano? Como é possível eles não conseguirem subir? A gente vai olhar o elenco deles daqui a pouco, tá? Eles já estão há umas duas ou três temporadas sozinhos na Série D e não conseguiram, mano. Que isso? E agora, olhando a Série C aqui, galera, é o seguinte, hein? O Botafogo estava por lá, mas não está mais. Ou seja, o Botafogo, então, conseguiu subir aqui para a Série B, tá? Então, no final do vídeo, o Botafogo conseguiu chegar no máximo aqui na Série B junto com o Corinthians. Na Série C não tinha ninguém. Na Série B a gente tinha aqui o Botafogo e o Corinthians. E, por fim, na Série A a gente tinha aqui o Flamengo, o Santos, o São Paulo e o Vasco. Esses quatro times aí conseguiram sair da Série D para a Série A. E o Vasco e o Flamengo foram, inclusive, campeões. E olhando as escalações dos times aqui, a gente consegue ver algumas coisas meio bizarras, né? Passou muito tempo, já já é a sexta temporada, então, claro que os times mudaram muito. Mas o São Paulo está aí com vários jogadores da sua base, né? Juan, Thales Costa, Nestor, enfim. O Santos a mesma coisa, ó. Gabriel, Pirani, Renier, Ângelo. Já o Vasco, por exemplo, ó, manteve aí o Pedro Raul, ficou até o final do vídeo. Jair também, Gabriel Peque. O Léo Pelé, né, mano? O Flamengo a gente tinha visto por cima ali, mudou muito o time. Mas ainda tem o Arrascaeto, o Everton Cebolinha. O Santos no gol, né? O Fabrício Bruno ali, que está até de lateral agora. Já na Série B, o Corinthians, olha só. O Rony está ali de meia, não entendi porquê. O Gustavo Mosquito era o atacante. Anja Romero numa ponta e Matheus Bidu na outra. Já estava um time bem enfraquecido aqui, o Corinthians. O Botafogo, ó, estava com o Carlos Alberto na frente. O Lucas Fernandes ainda estava. O Patrick de Paula. O Vitor Sá também. Lucas PR no gol, enfim, não mudou tanta coisa assim. Mas com certeza está mais fraco. E por fim, o que eu estou muito curioso, mano. Cadê o Palmeiras aqui? Olha só o Palmeiras, meus amigos. Ainda tinha o Rony, tá? Estava de atacante. O Atuesta ainda continuava. O Bruno Tabata. O Giovani, né, que é uma boa promessa. Só que do meio para trás, tudo diferente. E provavelmente piorou bastante a defesa, né? Já o Fluminense, meus amigos, claro, o Cano já aposentou. Não era mais ele no ataque. Só que ainda tinha ali o Martinelli, o Marrone, o Alain no ataque. Só que na defesa, né, também ali está muito enfraquecido. Também muito jogador diferente. Enfim, é natural que na sexta temporada os times tenham mudado muito. Mas o que mais me impressionou foi o Fluminense e o Palmeiras não terem subido nem da Série D para a Série C. E agora, galera, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do experimento. Eu ia perguntar qual é a maior decepção, mas acho que todo mundo concorda, né, mano? Então coloca aí para você qual foi a sua maior surpresa, tá? Deixa a sua opinião, eu vou sempre ler todos os comentários. E aproveita que você vai comentar e deixa o like no vídeo também. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Dá uma olhadinha aí se você já é inscrito. Tem vídeo novo por aqui todo dia. E ó, agora eu vou deixar aqui em cima nos cards. Uma playlist muito massa. Com mais vídeos assim como esse trocando times de ligas e tudo mais. Então clica lá que eu garanto que você vai achar um vídeo muito da hora para assistir. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!